Foi registrado nessa madrugada pela Polícia Militar de Paracatu o homicídio de um jovem de 20 anos. Nós vamos a mais informações com a nossa repórter Camila Lavareda. Na madrugada dessa segunda-feira, dia 22, por volta de 4h20 da manhã, a Polícia Militar foi acionada através do 190 para o bairro Nossa Senhora de Fátima. A ocorrência de disparo de armas de fogo. Chegando no local, se depararam com uma vítima de 18 anos, do sexo feminino, atingida no peito. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Paracatu. Adentrando na residência, encontraram a segunda vítima. Segundo informações, Leonardo Monteiro Alves, morador do bairro Novo Horizonte, já estava sem sinais vitais. A perícia informou que os disparos teriam sido feitos pelo lado de fora do quarto, numa janela que dava acesso onde o casal encontrava-se. Ainda segundo a PM, conforme consta no sistema informatizado, a vítima Leonardo havia saído do presídio de Paracatu no sábado, dia 20. Ele possuía passagem pela justiça, pelo crime de tráfico de drogas e pelo que foi apurado pelos policiais, possuía vários desafetos.